Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para gravar mais um vídeo e hoje estamos aqui no aeroporto de Recife Estado de Pernambuco Você que não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva toque o sininho e compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas Então vamos juntos! E aí O pessoal já está bem movimentado aqui no aeroporto É movimentado mesmo E aí 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 Estamos na parte de embarque E está lotada aqui a pista Muita gente aguardando aqui o seu E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.